Qual a importância dessa agenda aqui hoje? No dia de hoje, essa agenda é sobre a parte da área. Hoje nós temos aqui uma reunião no Fórum Rio das Instituições Universitárias, Institutos Federais, PIOF, todos os institutos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. É bom dizer que esse é o reitor da Universidade, Roberto Lerner. Com a bancada federal e o Senado, temos aqui o Lindenberg, a coordenadora da bancada, a deputada Jandira Feghal e também o deputado Hugo Legal foram articuladores dessa reunião, que a nosso ver vai ser muito decisiva para o futuro das nossas instituições. E particularmente, para nós pensarmos mais estrategicamente como vamos desenvolver e aprofundar as nossas instituições, a manutenção da pesquisa, do ensino, enfim, em todos os níveis, para que possamos finalmente termos um horizonte positivo para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem que sair dessa situação dificílima e certamente o campo da educação, da ciência e tecnologia, da área da saúde serão decisivas para esse futuro. Muito obrigado. Está aqui também o Valida Muz, o deputado Celso Pancera. Celso Pancera, que também são sempre organizadores desses encontros. Isso, na verdade, essa reunião, ela partiu de uma reunião que foi feita em Brasília, na bancada Fluminense, na defesa dessas universidades, na defesa da ciência, a tecnologia, da inovação, junto com os estudos de ciência e pesquisa em Janeiro. Mas foi uma reunião pensando no Brasil também, não só as universidades aqui, mas o fórum que existe nacional, que é a UFRJ aqui no Rio, condena, porque o problema da asfixia, da falta de oxigênio dos orçamentos para que os tempos investimentos podem apagar, dar um apagão na nossa área de educação, de inovação e que pega tudo. Pega a CNPq, vai pegar, como disse o deputado Celso Pancera, a área de tudo, de todas as áreas de inovação e vai desde a Marinha até a FAPERG, vamos dizer assim. Então, é um caos total, é um apagão que pode ocorrer no Brasil, o que me parece é o projeto que nós temos que resistir e não podemos permitir. Então, foi uma reunião que nós trouxemos aqui, o presidente da Câmara, porque tem peso político para ajudar a quebrar esse muro e esse bloqueio. O reunião da bancada foi trazida institucionalmente, o presidente da Câmara, para que a gente consiga mexer com o orçamento, no sentido de não só descontinenciar 2017, pensar o orçamento de 2018, mas pensar também no curto e médio prazo, quando está do dinheiro, da legislação e das mobilizações que nós vamos precisar fazer para salvar as nossas instituições de ensino, pesquisa, extensão e de inovação científica e tecnológica. A situação é dramática, é difícil, o orçamento de 2018 é dramático para todas as áreas. Zero de investimento, como é quase zero com assistência social, é zero, mas nós estamos na dificuldade enorme. Então, a batalha é grande e dura, mas nós estamos nos unindo aqui, subrapartidariamente, para dar um respiro imediato, para tentar dar soluções, até que essa conjuntura mude e a gente consiga ter outros projetos, pensando no Brasil. É uma nação que se respeita, não pode prescindir dessas instituições e da possibilidade de a gente agregar valor a uma nação com potência aqui ao Brasil. Boa, Disney, de Berge, Celso. Claro, pessoal. Na verdade, nós estamos passando um cenário de desconstrução do país em todas as suas dimensões. E uma dessas dimensões, talvez, as mais dramáticas, seja ciência e tecnologia, as nossas universidades. Como o reitor informou aqui, investimento zero. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. O que as pancadas, a pancada do Rio de Janeiro pode fazer, ela vai fazer. Mas o que ela pode fazer é apenas mitigar essas situações. Sem política educacional, sem política para as universidades, sem política para ciência e tecnologia, a gente não vai longe. Então, é nosso papel também exigir que isso aconteça. Exigir que, pelo menos, se retome o orçamento de 2016. É tão dramático que a gente tem que brigar para que se garanta, pelo menos, o orçamento passando. Então, nós já deixamos claro aqui ao reitor, aos reitores aqui presentes, aos diretores das unidades de ciência e tecnologia que estão à disposição. Lá no Senado, em Berge, os outros companheiros, a bancada federal do Rio, independentemente de coloração partidária, nós temos que enfrentar esse cenário dramático, porque isso pode significar a prevalência da barbárie sobre a civilização. Aqui também está a SBPC e o Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Fala, Lídio de Berge, depois eles fazem. Importante, temos aqui a presidência da SBPC e representantes dos institutos. O professor Scheller. Vai lá, Lídio de Berge. Olha, pessoal, eu tenho trabalhado com os números do orçamento, Lédio. Tenho ficado impressionado, porque é o primeiro ano da emenda constitucional do teto dos gastos. Está aqui o Ildeu, que é presidente da SBPC. O corte de ciência e tecnologia é de 45%. Imagina se falar de investimento zero para as universidades. Sistema Único de Assistência Social, Celso, o orçamento desse ano que foi 2.300 milhões, eles vão cair para 67 milhões. O corte de 98% vai viabilizar. O Bolsa Família está fora dos suas. Na verdade, crais, creias, abrigos. Então, é uma loucura. Então, aqui a gente está fazendo uma grande frente em defesa das universidades federais, dos institutos federais, da ciência e tecnologia. Estamos vendo como mexer no orçamento em 2018. Não dá para funcionar desse jeito. E estamos ajudando também, das mais diversas formas, cada parlamentar que está aqui. E eu tive o prazer, Jandira, aqui com o reitor, de apresentar uma emenda para construir um restaurante universitário lá na Praia Vermelha. E uma lojinha estudantil também. Um alojamento estudantil. Jandira também. Jandira também fez. É a forma que a gente vai dando de ajudar... De ajudar no meio de uma crise como essa. Então, eu quero dizer, Rito, aqui, que você pode contar com a gente. Então, vamos fazer uma grande luta para mexer no orçamento de 2018 e para descontigenciar esse orçamento de 2017. Porque tem que terminar o ano. As universidades estão com recursos para chegar a setembro, agosto. Olha, se não tiver contigenciamento, nós vamos pagar as contas entre julho e agosto. Até as contas de julho e agosto. Com muito esforço, algumas contas do mês de setembro. Ou seja, nós vamos parar pagamento sem contigenciamento em setembro. Se tiver contigenciamento, as contas param no mês de julho e algumas delas até o mês de agosto. Ou seja, é um colapso das coisas. Celso, nós discutimos aqui, é importante. Nós estávamos segunda-feira na UES também reunidos. O ESO. Há uma situação desesperadora no ensino superior, tanto federal quanto estadual. As emendas parlamentares à ajuda ou não resolvem. O que nós propusemos hoje ao presidente Rodrigo Maia? O primeiro é ter um projeto de médio e longo prazo, de iniciativas legislativas, bem lembradas aqui pela deputada Jandira, de aprovar projetos que tragam renda nova, receitas novas para áreas de educação e pesquisa. E o urgente é, em 2018, o governo tem que explodir o teto dele. Está trabalhando com 129 bilhões de déficit, vai ampliar para 159, que vá para 165, mas que nós tenhamos condições de iniciar o ano com o sistema de pesquisa, de ensino superior público, em condições de funcionar até o final do ano. Porque o ano que vem tem eleições e a gente sabe, se tiver que fazer todo esse processo no segundo semestre, aprovar o projeto de lei, nós teremos grandes dificuldades. O governo tem que já pensar grande, pensar o ano inteiro do ano que vem. Os institutos de pesquisa também estão na mesma situação, precisamos fechar o ano 2017. Para 2018, se for repetido a lua aprovada em 2017, a gente sobrevive. É o que se chama de orçamento de sobrevivência. No entanto, essa infraestrutura de institutos já está muito aquém da necessidade de um país como o Brasil. Já estava muito aquém já há bastante tempo e vem decaindo ao longo do tempo. Tem que lembrar que ciência e tecnologia, eu não conheço nenhum país que ficou pobre que investiu em ciência e tecnologia. Mas eu posso citar muitos que ficaram pobres por não investir em ciência e tecnologia. É muito importante, não somos custos, nós somos investimentos no futuro. E o presidente da SBPC? Bem, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o reitor Roberto Lerda, UFJ, os parlamentares presentes, os institutos de pesquisa, por essa atividade fundamental. A SBPC está presente todo o tempo no Congresso Nacional e nós convidamos vocês, nós estamos convidando todas as entidades científicas, os reitores, os diretores de instituições do país inteiro, para o dia 10, uma audiência pública no Congresso Nacional, o deputado Celso Panceira está nos ajudando muito nessa iniciativa, o senador Lindeberg, a Jandira, todos os parlamentares. Nós vamos fazer um ato público, também no Congresso Nacional, após a audiência pública, que vai ser pela manhã, é entregar ao deputado Rodrigo Maia cerca de 80 mil assinaturas de brasileiros contra os cortes. Esses cortes, como já foi dito aqui, são dramáticos. Esse ano nós tivemos agora, dois dias atrás, uma reunião com o ministro Kassab, no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia Consultivo, lá do Ministério, e os números são absolutamente dramáticos. O CNPq, por exemplo, está, de novo, sem recursos para financiamento das bolsas até o final do ano. Ou tem uma suplementação, ou não tem dinheiro para isso. A Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas, o deputado Celso Panceira mencionou aqui, atinge 18 milhões de estudantes. Se não tiver recursos para o ano que vem, ela não vai acontecer. Então, esse comprometimento que o Scherler disse, das economias do mundo inteiro que apostam na ciência e tecnologia, nós estamos fazendo o contrário. Isso ameaça profundamente a soberania nacional, ameaça a saúde dos brasileiros, ameaça o nosso futuro como nação. Então, nós vamos fazer uma campanha muito forte e precisamos de todos os estudantes, de toda a população brasileira, os pesquisadores, se mobilizem. A gente precisa de uma mobilização grande para poder inverter esse quadro. O comprometimento dos deputados do Rio de Janeiro é fundamental, mas nós precisamos de pressão política maior para a gente inverter esse quadro. Então, significa que nós estamos em duas frentes. Primeiro, descontingenciar os recursos que foram contingenciados esse ano para essa área e para as universidades públicas. Para vocês terem ideia, o recurso esse ano, no Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, é um quarto do de 2010. Esse é o número dramático que nós temos. Nenhum país sobrevive a isso por dois ou três anos. E o orçamento de 2018 é tão trágico e pior do que o desse ano. Ou seja, ou a gente muda esse quadro, ou a Universidade Brasileira vai ser profundamente afetada, os jovens brasileiros, a população brasileira, a saúde dos brasileiros, a agricultura do Brasil que depende profundamente da ciência e da tecnologia, as nossas empresas, o pré-sal, quer dizer, toda a nossa possibilidade econômica de reverter um quadro de crise está ameaçada se a gente não muda esse quadro. Então, a SBPC está aqui junto com todos os setores nessa luta por recursos esse ano e para o ano que vem e para a ciência, a tecnologia e para as universidades públicas. É isso aí, pessoal. Vamos juntos pelo Brasil, pela ciência, pela educação. Muita resistência, muita luta. Estamos juntos e vamos seguir mobilizados no espaço público. Importantíssimo protagonismo de todos para que tenhamos educação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.